Estamos de volta e nesta terça-feira teve sessão na Câmara Municipal, confira os principais assuntos em pauta. Na sessão, o vereador Rodrigo Borges solicitou informações à Secretaria de Postura e Trânsito através de um requerimento sobre o valor mensal arrecadado pelo sistema rotativo no município. Toda cidade quer saber quanto que se arrecada com esse rotativo e para onde está indo esse recurso. Já o requerimento apresentado pelo parlamentar Denizar Nascimento cobra que a Prefeitura reforme o cemitério municipal São Tobias, no bairro Coroado. Nós reiteramos mais uma vez novamente os pedidos da comunidade daquela região ali, que aquele cemitério, o estado dele, a situação dele é horrível, ele precisa de uma reforma geral ali. Requerimento do vereador Oudair Rossi pede a instalação de rede de água potável para a comunidade de Samambaia. É um apelo que a gente faz ao governo do estado, a Cezã, que venha o mais rápido possível fazer essa implantação dessa rede para dar dignidade ao povo de Samambaia, àquela região toda ali. O vereador Fábio Veterinário solicita que a Prefeitura instale placas, indicando a presença de animais na pista na rodovia Paulo Borges, na Praia do Riacho. É uma estrada em que os carros vêm em alta velocidade, então o risco de morrer uma família inteira é grande. Sempre a Prefeitura tem recolhido os animais ali, mas sempre tem novamente.